Vai passar por casa, vai virar... Vai fazer Congonhas, não? É? Vai girar? Sim... Mirando... É, você tira a foto aí que estou sem a câmera mais, hein? É a Congonhas que você desceu? É... Olha lá, Junior, que boa, né? Não, 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 não... Ahorita você vai noelho, se eu não voltei... É, essas coisas... Éита, olha lá, meu, gente! Eu te amo, a gente! A alimentar um... Eu me acho fazer com um brilho sucesso. Eu te amo, a gente! Ais, uma 2000 por aí que eu tô com um brilho e o também... E a gente vai no BRIDA para a China... Porque por lá... Eu tenho um ar de Burl Job eu não faço pra você. Eu tenho um brilho de quem eu não faço pra mim, né? Obrigado.